Oi gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês os recebidos do mês, meu Brasil! Olha essas caixas aqui! Olha que lindo! Gente, e eu não vou começar por outra caixa se não é essa, meu Brasil! Essa caixinha aqui... Lê! Lê o que tá escrito Bruna Tavares! Gente, eu recebi a coleção da linha Bruna Tavares de batons líquidos! Sério, eu acho que eu tô até agora sem acreditar, de verdade, real ou oficial, eu tô até agora sem acreditar. Eu acho que eu só vou acreditar quando ver Bruninha assim na minha frente, sabe? Vou olhar ela assim e falar, meu Deus, ela existe! E sim, eu estou parecendo uma louca assim, porque sim, eu estou animada, eu estou emocionada. Porque além dos batons, eu recebi também o convite pra festa de lançamento. Gente, vocês têm noção do que é isso? Ai, meu pai eterno! Enfim, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Veio assim, veio numa caixa, tá? Veio essa sacolinha, que é a coisa mais linda. Dentro dessa sacolinha veio essa caixa, que é a coisa mais linda do universo. Ó, ela tipo tem um imãzinho aqui assim, sabe? E você abre. Chora, meu Brasil, gente! Ó, a coleção inteira dela é de batons líquidos, ó. É assim, ó. E aqui vem o convite da festa de lançamento! Tem várias coisinhas escritas, daí tá assim, ó. Saiba que se você recebeu essa caixa, porque você é realmente muito importante pra mim. Tive que selecionar a dedo e não poderia deixar você de fora. Obrigada por tudo e espero que goste da novidade e... Tô até gaga. É uma emoção sem fim estar realizando esse sonho e poder compartilhá-lo com você. Gente, eu tô até gaga. Ai, meu pai! Gente, vocês têm noção que eu vou na festa de lançamento? Então, vocês me seguem lá nas redes sociais, no Snapchat, no Instanet, sei lá, todo mundo desses troços que tá existindo aí. E eu vou mostrar pra vocês, óbvio. Mas como não agradecer e como não se emocionar e como não ficar grata com isso, gente? Bruna Tavares, que é a diva more da maquiagem, do desenvolvimento de produtos e tal, me convidando pro lançamento da coleção dela, meu Brasil. É de ficar assim, ó, desmaiada. E esses são os oito batons. Eu vou deixar de uma fotinha aqui pra vocês. É que eles estão aqui fora, porque já rolou várias fotos, vocês sabem. E assim, né? Esse eu nem vou perguntar se vocês querem resenha, porque é óbvio que eu vou fazer, né, meu Brasil? Então, já estou testando, inclusive, o batom que eu estou hoje é o Luísa. Ele é maravilhoso! E vou fazer resenha no vídeo pra vocês. Então, aguardem. Daí vocês vão me perguntar onde que compra os batons da linha Bruna Tavares. Eles estão vendidos em várias lojas espalhadas pelo Brasil. Mas eu indico pra vocês a Arco-Íris Cosméticos, que é a nossa parceira. O cupom de desconto é Mania Vaidosa. E eles me mandaram mais quatro cores também dos batons, que eu vou ver o que eu vou fazer. Quem sabe rola um desapego. Fiquem ligadinhas lá no blog, tá? O pessoal da Arco-Íris também me mandou mais dois batons líquidos da Bittarra Beauty, que é o número 41 e o número 39. Esse é o 41, esse é o 39. Vou testar e vai rolar fotinhas pra vocês também. Recebi também da Bittarra esse duozinho, gente, de bronzer e iluminador pequeno, que eu achei muito fofo. Ó, vou testar também. Também rolou um lápis delineador de sobrancelhas da Bittarra, que é tipo uma lapiseira, assim, ó, retrátil. E, gente, eu tô super numa fase de sobrancelha. Eu vou fazer microblending. Ai, que chique. Já até agendei. Eu acho que eu vou fazer a data que a moça tinha disponível. Era dia 26 de agosto. Então, acho que dia 26 eu vou fazer. Pedir pra ela que se vagasse antes pra ela me chamar, porque eu tô assim, tô louca já. Eles também me mandaram uma coisa que eu fiquei super curiosa, gente. Essa base líquida, não oleosa, hidratante, vitamina E, da Bittarra também, só que ela é uma base iluminadora. Olha só que lindo que é isso, gente. Eu não sei como funciona, mas eu acho que pra misturar, assim, com uma base, quando você quer uma pele bem glow, sabe? Misturar um pouquinho disso daqui com a base, ou até mesmo pra iluminar o corpo, a perna, essas coisas. Ai, já tô pensando mil coisas. Eu vou ver mais, depois eu conto pra vocês, tá? Outra coisa, gente, que eu tô super curiosa para testar, tipo, acho que eu vou desligar esse vídeo, tirar minha sobrancelha e fazer com ela, que é essa caneta delineadora para sobrancelhas. Olha só que legal, gente. Como se fosse uma caneta delineadora mesmo pra sobrancelha. Eu tô super curiosa pra ver como que funciona, ó. Olha! Ela faz uns tra... Ai, Brasil! Parece que ela faz uns traços fininhos. Vou testar e vai ter resenha lá no blog pra vocês. E o pessoal da Arco-Íris também me mandou essa palhetinha aqui da Louis Ancy, gente. Essa daqui é a cor D, tá? Eu achei ela super diferente, porque ela vem numa caixa. Eu achei que fosse a caixa, a gente tirava ela daqui de dentro, ó. Mas não, ela é assim. Olha, tem cores super legais. Tem azul, roxo, tons de cinza. Esses tons de cinza tá super me interessando. E ela fica uma palhetinha pequenininha, sabe? É um estojo com 28 sombras e vem um pincel. Eu tenho uma palhetinha da Louis Ancy e eu gosto muito dela. Vou testar essa daqui e conto pra vocês. Provavelmente vai rolar algum tutorial com ela. Pegando mais uma caixa aqui, ó. E essa caixinha, minha gente, é da Vult. Vult me mandou uma surra de batom metálico. A Vult lançou uma linha de batons metálicos em bala, que é uma coleção que chama Let's Rock. Essa necessaire metálica aqui, eu achei a coisa mais linda. Assim, ó, ela não é tão pequenininha, mas enfim, ela é mais compacta, mas ela é gordinha e cabe muita coisa aqui dentro. Adoro necessaire, sou a louca da necessaire. E, gente, ó, toda a coleção de batons metálicos deles. Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês, pra vocês verem as cores, como que é. E também eles mandaram, olha só que legal, esse fone de ouvido babado, confusão e gritaria, que eu já estou usando para editar meus vídeos, tá? Muito obrigada, pessoal da Vult. Gente, vocês querem que eu faça um vídeo falando desses batons, sobre textura, cor, duração e tudo mais? Porque tá maior onda de batom metalizado e tem umas cores muito legais. Se vocês quiserem, deixem aqui embaixo que eu faço com o maior carinho pra vocês. Próxima caixa! Olha só, eu recebi de uma marca chamada Lacan, não conheço essa marca ainda, ó. Produtos pro cabelo, uma máscara reparadora de caviar e pérolas de um minuto, já gostei. Porque eu odeio coisa que tem que ficar muito tempo, assim, agindo, sabe? E também veio esse shampoo aqui, ó, da mesma linha, o shampoo e a máscara. Eles mandaram também uma revistinha com os produtos das linhas deles e tudo mais, depois eu vou dar uma olhada pra conhecer. Tem um saque, tem o site deles também, ó, www.lacan.com.br. Vou deixar tudo no post do blog pra vocês, tá? O shampoo anti-idade é higienização e reparação dos fios, que isso é que... E essa máscara reparadora tem ação de um minuto. E os benefícios são revitalização, blindagem dos fios, brilho espelhado, proteção da cor, preciso, né? Porque loiro. Penteabilidade, gente, eu não sabia nem que tinha esse nome. Anti-umidade, cabelo mofa? Proteção térmica, maciez e força, ou seja, tipo, tudo que é bom, um negocinho ali. Vou testar também e conto pra vocês, porque eu tô numa fase de cuidar do meu cabelo. Pessoal da Lacan, muito obrigada pelo carinho, por lembrarem de mim. Togar a Gazebi, gente, da Lotus Makeup, que é uma marca de maquiagem, uma lojinha de maquiagem também. A paleta de sombra deles, gente, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, porque tá com plástico ainda, mas vou resenhar elas pra vocês. Principalmente, gente, porque ela é neutra e vocês sabem que eu adoro cores neutras, vem, ó, tons de marrom, tem um vinhozinho, uns marrons mais quentes, preto, umas cores mais iluminadoras. Então, assim, com certeza eu vou gostar das cores, eu já gostei. Vou testar pigmentação, duração, tudo mais, e conto pra vocês. E eles também me mandaram mais um batom, um batom líquido mate da coleção by Dani Medeiros, que é essa cor aqui, ó, que chama Chapman. Vou fazer fotos dos beijos pra vocês com eles. E posto lá no Instagram. Muito obrigada, pessoal, da Lotus. Eles já tinham me mandado uma vez, então agradeço novamente pelo carinho. Gente, recebi um press kit que eu já tô usando, vocês não têm noção. Olha só que coisa mais linda. Inclusive, eu, tipo, peguei e tá aberta, porque minhas coisas tá aqui dentro, ó. Ó, tá até o livro da Tassielli que eu comprei. Veio essa mochilinha, coisa mais linda do universo, que eu tô usando ela muito. Veio essa mochila e dentro dela veio o kit da Palma Olive. Cara, nunca na vida eu achei que eu fosse receber alguma coisa da Palma Olive, meu Deus. Ó, o shampoo e o condicionador dessa linha aqui, óleo surpreendente, cabelos fortes e protegidos do calor, de até 233 graus. Com óleo de camela, então ele é sem sal, tá, gente? Então protege do calor, tem protetor térmico e tal. E esse daqui também é a mesma coisa, da mesma linha. E dessa mesma linha eles me mandaram o creme de pentear. Ai, caiu. O creme de pentear, que vem assim, nesse potinho. E também, gente, um óleo nutritivo. Esse é aquele sabonete em óleo pra você usar no banho, sabe? Deixa eu sentir o cheirinho. Hum, gente, tem um cheirinho gostoso. Hum, cheirinho de banho quentinho. Gostei. Palma Olive, muito obrigada pelo carinho. Eu simplesmente apaixonei nos press kits de vocês. Vou testar os produtinhos. Ai, eu tô usando a mochila já. Mas... Mais uma caixinha, não. Não, essa era só pra fazer um volume mesmo. Mais uma caixinha. E essa caixinha toda bonita aqui, ó. Toda bonitinha. Olha, gente, que coisa mais linda essa caixinha. Aqui na capinha da caixinha vem escrito SOS, cuidado e beleza, andam juntos, da Oceane. Aqui veio vários produtinhos babados, que eu tô louca pra testar. Primeiro veio esse Eco Makeup Remover, que são lenços demaquilantes pra todos os tipos de pele da Oceane. Ó, ele vem assim, ó, bem compacto. Não tem álcool, é aprovado dermatologicamente. Cadê a quantidade de lenços? 20 lenços, tá? Veio também uma coisa que eu sempre fui curiosa pra saber o que que era e pra testar. Que é essas esponjinhas pretas. Eu não sei pra que que serve, gente. Eu sempre vi, assim, nas farmácias, as coisas. Falei, gente, mas que que serve esse negócio? E, ó, aqui, ó. Esponja de bambu facial da Oceane. Latex free, ou seja, sem latex. É uma esponja de bambu para limpeza facial com carvão de bambu em pó. Ele vai ajudar na circulação sanguínea, remover as impurezas e oleosidade dos poros. Com esfoliação suave, mantendo a pele do rosto limpa e fresca. Gente, que máximo! Não conhecia esse troço, não. Veio uma cartinha, gente, uma cartinha escrita à mão. Cara, isso é amor. Fico muito feliz quando escreve à mão. E, gente, olha que máximo! Veio aqui uma base lavável, que eu não faço ideia do que seja, e um CC Cream. Essa é a tal da Washable & Cover, base lavável, que parece que é o seguinte, gente. Parece que vai funcionar tipo um primer, sabe? Você passa, ele faz a maquiagem durar mais e faz com que a maquiagem depois saia com água. Eu acho que é isso. Eu vou ler direitinho, depois eu conto pra vocês. E esse é um CC Cream com FPS 40. Já gostei. Ó, ele vem assim. Vou com certeza testar e contar pra vocês, porque eu adoro produto de pele, né, gente? Oceane, muito obrigada pelo carinho. Amei, 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 amei! E a última caixinha da nossa parceira, da Super Gloss, que mandou com muito carinho pra mim. Vou mostrar pra vocês o que eles mandaram. A gente tem desconto lá na Super Gloss. É só usar o cupom de desconto mania vaidosa, que tem descontinho. Eles mandaram pra mim esse Way Fit Cream, que é um creme pros cabelos. Até a Jéssica, do Coisas de Jéssica, já tinha me dado uma amostra dele. Eu até favoritei um mês, porque eu tinha usado e tinha amado. E agora ela me deu esse potão babado de 480 gramas. Gente, o cheirinho dele é muito gostoso. Recebi também batons da Super Gloss. Vou deixar uma fotinha rolando aqui dessas cores maravilhosas. Esses batons, gente, da Super Gloss, da própria marca da Super Gloss, é muito bom. São muito bons e são baratinhos. Então, super vale a pena. Eles são da marca mesmo da Super Gloss. Eu já fiz resenha da paleta de sombra deles, que é maravilhosa. Eu amo, amo, amo. Recebi esses dois batons também da Preta Gil, gente. Que esse daqui é o Vinho Muso e esse de baixo rosa é o Choquei. Vou testar também. Vai rolar fotinhas pra vocês, falar mais pra vocês lá no Insta ou no blog. Também, gente, recebi essa asa de borboleta da própria marca da Super Gloss, que é a 230 Glitter Gold 3D. Inclusive, eu usei ela no meu último tutorial. Vou deixar linkado aqui pra vocês, pra vocês verem. Essas asas de borboleta são minha paixão. Ultimamente, eu tô adorando. Recebi também esses cílios lindos da Dye Makeup. Essa Dye Makeup, eu sempre ouvi falar. Parece que é tipo uma marca super profissional, sabe? E eu achei os cílios muito bonitos. Ó, eu não sei se vai dar reflexo, mas esse daqui é o 747. Olha que lindo que é esses cílios. Ai, ficou na caixa, ó. Outra asa de borboleta também. Essa daqui é a 236 Violet 3D. Ela tem uma... aquele fundinho meio violeta, sabe? Quando... do glitter. Da Super Gloss também. E a Super Gloss, gente, me mandou um monte de produtinho de uma marca super diferente. Eu já tinha visto algumas blogueiras mostrando, mas eu achei muito, muito massa, gente. É uma marca que se chama That Girl, que é essa marca aqui, ó. Super, tipo, rosinha. Cor, tipo, tchuca. E como agora a Super Gloss revende essa marca, na loja da Super Gloss vocês encontram essa marca, eles me mandaram pra eu conhecer. E tem vários produtinhos super diferentes, ó. Que nem esse daqui. É caneta removedora de manchas. Tipo assim, ó. Remove tudo que é tipo de mancha da sua roupa. Caiu vinho, caiu chocolate, caiu café. Cê tipo tchuc, tchuc, tchuc. E ela remove. Eu não testei ainda, mas posso testar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo testando essas coisas super diferentes. O que vocês acham? Não sei se é válido. Comentem aqui pra mim. Tem também esse neutralizador de odores. Que é aquele, minha amiga. Pra você jogar, fazer tchuc, tchuc, tchuc no vaso quando cê for fazer o número 2. E daí ninguém vai sentir o cheiro. Né? Vai ficar sentindo o cheiro de flores. Não sei se funciona ainda. Vou testar. Tipo, né? Cê tá lá na casa do boy, na casa do crush. Cê não vai fazer o número 2 e deixar a casa empesteada. Né, minha filha? Então tenha na bolsa. Tem esse negocinho também, gente. Que eleva seus seios e sua autoestima. Ou seja, seus peitos tá aqui e ele faz assim. Entendeu? Tem também esse fashion dots. Que são adesivos pra quem tem a orelha rasgada. Ai, que máximo. Cê cola atrás da orelha. Parece pra conseguir, tipo, fechar brinco, sabe? Ah não, gente. Isso daqui eu me recuso. Isso daqui eu me recuso. Porque é um protetor de axila. Contém um pare de protetor de axila adesivo e descartável. Me explica como que eu vou andar com o troço aqui. Não, gente. Mas enfim. De repente a pessoa tem problema de deixar a pizza, sabe? Tipo aquela pizza que fica aqui assim no braço. Já, já coloca o protetor de axila aqui. Melhor do que você socar absorvente. Que nem eu vejo pela internet, né? Então você tem o trocinho aqui bonitinho. Que é fininho. Que é feito pra isso, né? É meio estranho, mas deve funcionar pra quem deixa as pizzas. Veio também o sutiaclip. Que é aqueles clipezinhos, sabe? Pra você fazer alças diferentes do sutiã. Deixar nada a dor. Deixar tomara que caia. Deixar, deixar, deixar. Isso é bom. Isso é útil. Mais um negócio de peito, Brasil. Olha, evita situações embaraçosas. Não deixando o farol aceso. Gente, é um negocinho de silicone pra você colocar nos peitos. Pra não ficar os farol acesos. Olha aqui. Olha que máximo, gente. É massa isso. Gostei. E também vem um outro negocinho aqui que chama Fashion Tape. É uma fita adesiva dupla face pra você usar nas roupas de maneira que você quiser. Daí tá falando assim que pode prender pra alça não ficar caindo, dar blusa. Pra fechar decote, sabe? Bem legal também. Ou seja, tipo um monte de produtinho super diferente, mas que tem utilidade, né? E também, ia ficar pra trás, eles me mandaram essa esponjinha aqui, ó. Que é uma esponjinha tipo a Beauty Blender, só que pequenininha, sabe? E é da marca Estúdio KV. Isso deve ser bom pra aplicar corretivo. Ela parece muito a Micro Beauty Blender. Meninas da Super Gloss, muito obrigada pela caixinha. Eu amei os produtinhos que vocês me enviaram. Vou testar tudo com muito carinho. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de recebidos, que ficou longo, né, minha gente? Ficou longo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E vocês já sabem, né, minha gente? Se gostou, já deixa aquele joinha aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. E ficar sempre ligadinho, coladinho comigo. Ah, e antes de ir embora, deixa aqui embaixo pra mim o que vocês querem ver de resenha primeiro, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!